O que é o jogo de hoje? Um comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Vilani, eles jogam fora de casa, sonhando com uma vaga no mata-mata da Comebol Libertadores. E o melhor, antes da última rodada. Então ele... É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Os cartões são inaugurados, sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, sim, Vilani. Era pra cartão. E cartão não tem hora. Olha o cruzamento pra trás. Defende o goleiro. Preferiu a bola curta. Bola batida, diretor! A queima-roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Corta a zaga. O ataque era bom. A parada é treta. Jogo fora de casa. Duro. Mas o time pode se garantir logo no mata-mata. Não deixar a classificação pra última hora, Caiova. Mesmo eles precisando só do empate pra classificar, tem que entrar pensando nos três pontos. Querer entrar em campo pra cozinhar um empate é arriscado demais pro que tá em jogo. Atenção, bateu! O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo que defesa milagrosa. Lá vem o escanteio na área. Passa bem longe do gol. Sem direção. É só tiro de meta. Esse é o detalhe. Marcação em cima. Pra ele não ajeitar o corpo na hora de cabecear. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. E vem ataque. Atenção. Se fizer, passa à frente. No instante preciso, sai o goleiro do pé dele pra fazer a defesa. Ele foi... No mano a mano. Pra fazer. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela. Até que um gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Tavam dominando o jogo. Eu confirmo. Placar um a zero. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Desarme preciso na área. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Álvares. Corta, corta bem. Pode vir ataque perigoso por aí. Olha só. Bola pelo alto. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Por afobação, Caioba? Foi sim, Vilani. Precisava ter segurado um pouquinho a corrida. Nenhuma polêmica nesse impedimento, Vilani. Ele tava claramente na banheira. Muito. Mas muito adiantado mesmo. Houve o desvio. Eles ganham um arremesso. Álvares. Fica sem a bola. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Bola retomada. Posse de bola é deles. Pode vir. Bola cruzada. Passou o partido pela marcação. Errou! Meu Deus! Já tinha impedimento na jogada, Cairo. Que finalização foi essa? Lance pro inacreditável futebol clube, Vilani. Antecipou muito bem. Fez o corte. Vem com a bola no pé. Atenção! Olha o gol! Pegou! Olha o rebote! Gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou! Vamos rever o gol. Foi uma falha claríssima do goleiro no primeiro lance. Não tem desculpa. Dava pra ele defender direto, sem dar rebote. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Que fiada de bola no ataque. O ataque era promissor, mas não deu em nada. E eles vão descendo pro ataque. E tem cruzamento pra trás. Tocou é gol! Gol! Vai virar um pandemônio! A diferença cai pra um gol! Foi uma bela assistência, um passe preciso pra quem vinha de trás. E a finalização foi com categoria, rasteira, sem chance pro goleiro. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. 2 a 1 no placar. Caio, na minha opinião, o primeiro tempo dele foi ok, foi bom. E pra você? Ele deixou o golzinho dele, Vilani. Foi importante pra garantir essa vitória parcial até aqui. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. A bola passa de pé e pé, tentando achar uma brechinha. Se estica o goleirão e defende, que defesa sensacional, elasticidade pura. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Eles ficam com a bola. Dão espaço e ele vai conduzindo. A bola saiu, é só arremesso. A bola desviou, eles vão ter arremesso. Pérez. Corta a zaga. Mata o ataque. Vão encaixando contra-ataque. Chega bem, corta. Retoma a marcação, bem na bola. Ele tem campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. O árbitro com firme impedimento. Ajustadinho, ajustadinho, apertado o lance duvidoso. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay, dá pra ver que tava um pouquinho na frente. O técnico muda o time, atrás do placar, ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Salvo o goleiro. Mano a mano, ele chega antes na bola. Era perigosa. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. A bola saiu pela lateral. Dias. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Intercepta na área o passe. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Cruzou. O que é que chega? Bloqueia o chute. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Olha a chance do contra-ataque. Tem espaço, pode descer. Gol! O ataque ágil. Rápido. Mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Eles encaixaram com o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. Está ali. Não dava. Atrae. Ele ficou na cara do novo. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. O placar mostra. 3 a 1. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Bateu. Bola viaja para a área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Arriscou. Bateu. Que defesa fantástica. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Dividida, limpa. Na bola, retoma. Tocou mal. Direto na marcação. Toca mal. Direto para o adversário. Se tem campo, ele carrega. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Acabou o capitão árbitro para a festa da minoria para vencer fora de casa. Eu acho que a resenha no vestiário vai ser com todo mundo de bom humor, Guga. Foi uma vitória para trazer muita confiança para o grupo. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. Ele meteu dois gols e foi fundamental para o time construir a vitória de hoje, Guga. Foi um dos destaques em campo, sem dúvida nenhuma. É um dos destaques em reminded CRIP. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma